Continua em frente. Que jogo gostosinho. O cara me matou com uma arma do chão. Meu ataque não causou nenhum dano nele. O ataque dele me acertou duas bombas. Eu tava na cobertura. Perfeito, jogo perfeito. A compensação, outro dia, eu ataque o ataque lá nas tendas. Aí depois eu vejo a câmera de morte de onde o cara me matou. Eu falei, é exatamente onde eu cliquei no ataque. O cara me matou exatamente do ponto central do... Não tomou nem dano. Pute esse tempo pra treinar. A gente vai mobilizar logo. O cara me matou. O cara me matou. O cara me matou. Eu me enganei Se eu não me enganei Não explodiu, não faz nada Ai, diabos, diabos A luta de verdade Alguém precisa disso aqui? Isso aqui? Alguém tá falando aí? Só eco Eu não, tá quieto Mas eu discutei pelo fone de outra pessoa Eu tô te escutando agora Eu tô te escutando agora Eu 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 Falei 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 Caraca, mano, olha isso Aí o dinheiro já tá aí, já dá Caraca... Aí, porra Só que deu? o que acontece nesse bagulho pegar a granada aqui no chão de fragmentação para ele jogar com a sua porra lá em cima o dinheiro eu bateu sabe onde no poste e voltou dinheiro 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 eu joguei 4 mil ae caraca aí vou te falar o meu ataque de dispersão outro dia cara amarradão fazendo uma estratégia aí eu passei rápido taquei o ataque ele pegou no único poste que oi ta acho que ela to aqui no arbor alguém precisa disso aqui? alguém não pegou o cara eu não peguei caixa ainda oi oi, oi, oi... é, os caras to há dois ele te lá ele te lá tem bastante A gente que vai vir no seu palo. É tudo ali. Tô indo na minha caixa. Vou comprar um vant. Derrubei um lá em cima. Vou pegar o ataque e manda lá. No azul. No azul, né? Porra, não tem ainda. Tô distante. Tô distante pra ele. Deu a impressão que eu vi alguém no laranja. Caralho! Opa, derrubei. Derrubei. Derrubei, derrubei. Ele tá na janela, Grima? Ele tá na janela, Grima? Ele não deixou ele chegar perto do amigo dele, não. Porra, o amigo dele sai ao vivo. O amigo dele... O amigo dele... É, então. O amigo dele... Hã? Não desceu pra restar ele. Porra, cheguei muito atrasado. Tentei derrubar ele. Aí, derrubei o cara da janela, Grima. Aí, derrubei o cara da janela, Grima. Calma, calma. Calma, 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 calma. O cara tá aqui, ó. Cara, só tô quebrando o colete. Aqui, ó. Conseguindo. Tem visão. Pesta, mano. Peguei. Ah, o pessoal da prisão. Vou te chutar. Vai, te chutar. Vai, te chutar. Vai, te chutar. Sou oportunista. Vai buscar tua guerra. Que bom? E o cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, ó, galera. Peguei minha espalhada ali. Espera aí que eu vou juntar aqui com vocês. Eu estou na torre da caixa d'água O Big está tomando lá de cima Dá apoio aí, dá apoio aí, Sniper Ele está lá em cima, no carrinho Como é que é o teleférico? Derrubei um, derrubei não, ele saiu de lá Então eu vou ajudar o amigo Ele pulou, ele pulou Pulou? Ah não Vou avançar Boa, boa, boa Top Ih, caralho, o cara está aqui em cima, galera No, 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 no Caixa d'água A torre Caixa d'água aí? É Ih, caralho, o que eu estou falando, mano? Ah, acabei de ver Marquei ele, marquei ele Ué, não estou vendo Ah, não é possível, cara Está derrubado, filho da puta do cara Desgraça, cadê o cara? Melhor isso pra mim Caralho, também Pé da torre Era ele? Tem mais um aqui? Preciso comprar colete O cara subiu a torre, tá? O cara subiu Ah, caralho Ih, o banheiro? É banheiro, banheiro É banheiro, banheiro Atenção, a resurgência vai acabar Merda Eu não comprei nada que eu queria Ai, caralho É teto A maior galera aí dentro desse trem Caralho, essa torre aí, mano Olha os caras, velho Ridiculo Tem um cara na torre aí Tem um cara na torre Galera da torre aí, pessoal Galera da torre aí, pessoal Dois na torre agora, puta que pariu, cara Não consigo matar eles Caralho 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 Não, Grima Não distancia não Onde é que tu tá? Caralho Eu tô muito ferrado aqui Tá em quando, ó Não, eu tô no tronco Caralho Tá refeitório ou não? Eu tô, térreo Tô tal que é Eu tô no refeitório Então vamos Porque os caras da torre tão Acho que tem gente Tem uma Tem Tem Porra Então Mil Dólares A gente vai ter que sair daqui, tá? Vamos tirar pela casa maluca Vamos É, vamos adiantar logo Eu preciso entrar aqui embaixo rapidinho no banheiro aqui, ó Cara, não vai não Pra esses malucos aqui, ó Que que cê quer? Ah, eu ia pegar minha arma pra falar Ai Cara, tô aqui Ah Ah Qual, qual altura? Qual altura da bala? Ah, foi eu Vem pra trás Vai lá de cima, vai lá de cima Ah 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 Lá de cima Eu não consegui ver, mano Tá lá de cima Eu tava começando e ele me pegou Não consegui ver Ai Difícil Eu apertei o botão da sirendra, mas acho que falhou Aí A Armar guerra de lanja É uma beleza Mesmo ela Saindo do cara Eu consigo voltar, cara Porra Consigo recuperar o trekking Armar guerra É Pô, mano, acho que eu vou reiniciar essa porra Porque eu não estou indo escutar o Grima, não Pera aí então, calma aí E agora eu tô te escutando Aí, consigo É, mas... O jogo tem que se te ouvir Hã? Será que eu não tô multado sem querer dentro do jogo, não? Porra Não, porque tem horas que eu te escuto Ajuda Ajuda